Este é Mirandinha trabalhando bem pela esquerda, alemão pelo meio, vai bem no lance, passou por Chicão, Silva, tentou Mirandinha, saiu Maroli e é dele. Mirandinha recebeu, este dá trabalho, cuidado com ele. Tentou contornar a marcação de Carlos Silva, já não há mais perigo. Batistote, lançado bem, saiu o Gilson no gol, Batistote, a bola vai entrando, 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 não, salvou Washington. Vem chegando o Santos com Pita. Pita recebe, carrinho duro de Solis, João Paulo, direto no travessão, na volta, na bola, no gol, palinha. A cobrança violenta na falta, João Paulo, contra o travessão carioca, na volta, na bola, palinha faturando. Márcio, bem adiantado. Tentou palinha, Pita recebeu, sai do Wesley, Batistote em vantagem, pode cruzar, é o que faz, palinha e o gol. Palinha pediu e foi atendido no cruzamento de Batistote, a cabeçada firme, na saída de Gilson. Aí está o segundo do Santos, aos 18 minutos da Vila Belmiro. Palinha vai deslanchando, pedindo bola, recebeu Palinha. Gaúcho na marcação, ainda Palinha, pode cruzar. Cruzou, pela esquerda, João Paulo, Perivaldo no corte. João Paulo, bola não sai, Alemão vai lá. Bom lançamento para Carlos Silva, no Santos, no ataque, Gaúcho, Carlos Silva ainda pode cruzar. Bola passou por todo mundo, Palinha pode alcançar. Ainda Palinha, tirou a bola dos pés de Chicão. Cruzou, devolve Gaúcho. Mauro, Palinha, deixando a Batistote. Ainda Batistote. Sai de Washington, cruzou, rasteiro, bola sai, escanteio. Passou por Palinha, cortou Washington. João Paulo, direito na trave. Aí no Santos, no travessão, o chute de Carlos Silva. Alemão, Perivaldo, chuta bem, pode arriscar. É o que faz, direto Marola, na rede, pelo lado de fora. Na esquerda, um bom lançamento para João Paulo. Vai em vantagem sobre Gaúcho, Perivaldo na cobertura. Ainda João Paulo, pode cruzar, tentou direto na rede. Pelo lado de fora. Autorizado a cobrança. Pita. Boa jogada de Pita. Aí na Pita. Lá vai Pita, perdeu. Mas recebeu a falta de Solich. Recebeu o Chicão. Carlos Silva. Lá vai Carlos Silva. João Paulo, arriscou direto. A bola cruzou na saída de Gilson. Saiu lateralmente. A Edson. Levantou. Marola pegou. Soltou. Completa Márcio. Batistote volta o lance. Vai pelo meio. Pita. Deixou passar. Boa jogada. João Paulo arriscou. Sem direção. Perivaldo. Situação normal. Pode cruzar. Tem Gilberto à sua frente. Prefere trabalhar um pouco mais a bola. Agora sim. Fez o levantamento. Edson. Cortou o Toninho Carlos. Marola. Mirandinha. E aí está. Mirandinha. O primeiro gol do Botafogo. Parou a defesa do Santos. Gaúcho não alcança. A pela esquerda Passos Marola defendeu. Passos brigando com Mauro. Alemão na sobra e a falta. Mostrado o cartão vermelho para Edson. Quando os jogadores do Botafogo vão reclamar. Gato mantém a sua decisão. Chicão e Toninho Carlos. João Paulo trabalha pelo meio. Tentou o Palinha. Chegada de Solis. Contagem para o Palinha. Adiantou demais. Saiu o Gilson. Gilberto. Atenção no gol. Gilberto. O bailarino. Carlos Silva vai em boa jogada. Palinha. Pela esquerda. João Paulo. Santos abre o jogo. Pelivaldo aperta a marcação. E da João Paulo. Carlos Silva arriscou pelo alto. Marola está ligeiramente contundido. Assim mesmo cobrou. Quilo de meta. Olha aí o Santos trabalhando com João Paulo pelo meio. Arriscou direto na corrida. A saída do Gilson pela linha de fundo. Vai cobrando Marola. Pode ser o lance final desse jogo clássico na Vila Belmiro. E é o que acontece. A pita Edson Amorim. Com os gols de Palinha 2 e Gilberto. E de Mirandinha para o Botafogo. Correndo de 1 milhão. Quinhentos e cinquenta e cinco mil. Quinhentos cruzeiros. Cinco mil trezentos e quarenta e dois pagantes. O Santos veste na Vila Belmiro. Taça dos Campeões. Santos. Três. Botafogo do Rio. Um.